E aí galera do Flow, olha quem tá aqui comigo são os embatucadores, e aí galera? O que? Você não conhece o som desses caras? Ah, então você tem que assistir DJ Cão e a Loja de Discos aqui na TV Rating. Solta o som galera, vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri